Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, então o sujeito vai e se inscreve nos gaviões da Fiel e ele vai torcer para o Corinthians. No dia do jogo do Corinthians, em que os gaviões estão lá prontos para torcer, ele veste a camisa do Flamengo e sai cantando o hino, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então o líder da torcida diz, escuta, você não pode vir aqui vestido desse jeito cantando. Ah, mas eu sou livre? Onde é que fica a minha liberdade? Você não está respeitando a minha liberdade de consciência? Meu irmão, a liberdade você tinha quando se inscreveu na torcida. Uma vez que você se inscreveu na torcida, você usou a liberdade que tinha? Agora, você ou mangia com esta minestra ou salta da finestra, dizem os italianos, né? Ou come essa sopa ou cai fora. Não é? Então, o que acontece? Você é católico, mas ninguém te obriga a ser católico, pelo amor de Deus. Entende? Eu não estou te obrigando a ser católico. Você discorda profundamente da igreja? Porta da rua é a serventia da casa, pode sair. Tem gente que acha que o problema da igreja católica é que nós precisamos de mais conversões. Eu acho que nós precisamos de mais excomunhões. Eu acho que tem gente demais. Precisamos limpar um pouco a casa. E uma vez que a casa está limpa e enxuta, a gente consegue até fazer missão. Entende? Quando a gente arruma a casa, nós conseguimos ser missionários. Quando adintra, nós estamos bem, nós conseguimos fazer missão à dextra. Mas se nós vamos lá fora buscar mais gente para encontrar uma igreja desorganizada que não sabe minimamente ensinar as pessoas a serem católicas, o negócio fica complicado. Porque o católico hoje em dia, ele é católico porque ele é cabeçudo. É perseverança, assim, heróica. Eu conheço um rapaz que se converteu ao catolicismo. Assim, ele era ateu. E depois, estudando, ele resolveu ser cristão e procurou uma igreja evangélica. Quando ele chegou naquela igreja evangélica e disse, eu quero ser evangélico, mas faltou carregá-lo nos braços e dizer, ah, venha cá, que maravilha, mas que beleza, vamos visitar você na sua casa. E se inscreveram ele e o batizaram e fizeram festa e bem-vindo e aleluia e glória a Deus. Mas ele continuou estudando e viu que aquilo não era verdade e resolveu ser católico. Quando ele chegou na paróquia católica, foi falar com a secretária paroquial. E a secretária paroquial, ele disse, eu quero ser católico, como é que eu faço para me batizar? A secretária, ah, agora não adianta, o curso já começou, você veio atrasar, você tinha que vir aqui em fevereiro. Ele disse para mim, padre Paulo, a gente para conseguir entrar na igreja católica tem que se esforçar, porque o negócio é difícil. A gente tem que entrar na igreja apesar dela. Mas é um pouco a situação, nós não estamos prontos, nós não temos a missionariedade, nós temos que arrumar a casa para receber essas pessoas, não é que eu seja contra a conversão das pessoas, pelo amor de Deus, trabalhem para converter as pessoas, quantas e quantas pessoas, graças a Deus a gente recebe e-mails contínuos de pessoas que voltaram à igreja católica ou não eram católicos e se converteram através do site padepauloricardo.org, graças a Deus, pelo amor de Deus, continuem se convertendo, né? Venham, 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 nada de, não sou contra as conversões, mas eu devo atestar, né, e alertar essas pessoas para a dificuldade de que a igreja católica está com a casa desarrumada. E que nem tudo o que brilha é ouro e nem todo mundo que se identifica como católico é realmente católico. Tem muita gente travestida de católico. Tem gente que não é católica e nem sabe disso, né? Precisa ser alertada, meu irmão, você é herege, é uma caridade que você faz com ele. Tem gente que não é católico.